Mas como que porra é essa, mano? Onde você pesquisou isso, Tim? No Fatal Móbel, é só putinha de luxo. Vocês vão desmonetizar minha live, seus tontos. É verdade. Olha a cidade, Tim, não é daqui? Maringá e região. Ah, então pera, depois eu vou pesquisar direito, calma aí. Ah, então o Black tá sabendo, ele já pesquisou, então. Não, ele já pesquisou. Eu nem vou falar pra você porque eu pesquisei, né, Neo? Eu não sei? Ah, não. Eu não sei, não. Pô, o que o cara falou, cara? É só até lá. Achou pra vocês aí? Pode até lá, você acha que dá pra fazer isso? Não me achou agora, velho. Tá acostumado a comer Transformers na noite, é verdade. Boa. Então, Gui, valeu, Gui. O cara tá na mão do Mel. Ué. O cara tá na B. Ah, eu achei que era o Mel. Beleza, cara. Tem mais um lá, o carro tá red. E a pistola é brocha, bicho! Carai! Ih, rapaz! É sério, mano? Por isso que não tem puto ai na cidade Ô louco mano, as coisas que vocês falam vai desmonetizar a live do Neo Acho que não vai não É sério, a gente tá mole, que não mata ninguém Aguentando Ô céu Ah, me lotou Ah, você pulou, velho Nossa, o Carlos ia pesquisar também o bagulho, velho Black tá devagar, pergunta se as primas dele nunca brincou Meu Deus, velho Oxe, minhas primas é tudo idosa, cara Ah não, esse negócio de envolver família é demais Cara, a minha prima mais nova tem 45 anos Vai lá, velho Peraí que, Black? Não, não A minha prima mais nova Nossa, o Black tomou na ca... Opa O cara tem um app do Fatal, mas tem aplicativo disso? Tem Rapaz, ai os cara tá sabendo Caramba Eu vou te mandar um bagulho no... Eu não vou... Ele desce Tá Caiu um tesouro... Um tesouro no meu time Siri Molenga Meu Deus E é assim, ó Quando o número da casa é pintado de cordô Pode ter certeza que ali tem... Tá sabendo Tem GP É... Fique bravo venceu Já eu vejo, Black O Black me manda chat e casca o bico, mano Meu Deus Não, eu vou até ver isso aqui, peraí Ah, verdade Mas daí Mas daí... Mas daí... Mas aí você não achou, né? É, então Mas é verdade, gente O Black já procurou mesmo É Ah, mano, esse... Esse moleque, ele é... Ele é muito... Oh, carro Acho que tem mais um lá Tava no sentido DD Foi Deguinha Ih, fudeu Mano, olha esse doente Pé de glitch Vagabundo A mãe dele Tá dando pra oito negão O cara não foi plantar não? Você nem fez espaço? É eu? É Nossa, o cara falou aqui na região... O cara tem que tirar de mim já O cara falou aqui na... O cara falou aqui na minha região O cara é mais barato é quinhentão a hora Início da rodada O máximo que eu já gastei foi três anos E ao nisso, velho Meu Deus, mano Vai lá e beijou na boca dela, né, tio Ô De frente eu sou... Eu acho que tô pagando Tá charada De frente eu sou você De costas eu não sou ninguém Quem sou? E não, mano Eu não vou arriscar responder nada Porque senão eu me lasco Tem a adega Ó a nossa Pegou o escar do cara Inimigo atingido Poneu tá jardim Deixa eu apontar minhas flores aqui Já falou três escadão Eu mirei costas e eu virei costas Nada, velho Nada, velho Ê, dedê Oxe Aonde tava esse cara? Dedê, 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 dedê Porra, seu viado Pra que fazer isso comigo? Você sai dali, velho É que o carro tava ali Mas o carro me deixou sozinho, velho Tem que ser o carro, velho Comi, 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 comi Comi, 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 comi Ele me abandona No café No quartinho Pô, calma Esse aí ficou um monte de tiro Fudeu Ele deixou uns dois tiros nele Direita, direita, direita Atrás da caixa, atrás da caixa Tá em cima do verde Ah, mano Eu achei que o time tava telando pra mim Me buguei Achei que ele tava no meu time, velho Achei que era na direita minha Achei que era naquela caixa da direita ali, velho Nossa, eu falei que tá em cima do verde Você ignorou a minha voz Ignorei Espera, a voz da razão O Reaper Green falou que tá logando pra atimar a Cetate É... tá vendo, velho E consegue fácil Será que é trocar tiro com o cara que tá de coletão? É muito idiota, velho É... Dois escadoa É tipo um iFood Tem até feijoada Meu Deus Espelha Ah, meu Deus Feijoada é boa com linguiça Olha os caras, mano Nossa, mano Tá no... hotel No quarto Inimigo atingido Obrigado De nada Sobrou só você da informática Um chardinho Um chardinho Um hackzão Hã? Quem falou que eu sou hack? Um cara que chama David Smarr O que que você quer? Eu matei ele umas três vezes, mano Pô Ó o cara, ele tá em live, Fih Pesquisa lá Tá não Ah, tá não Tá não Tá não Tá doido É o Neo, porra Ó os caras discutindo aqui Depois você chama um cara de analfabeto funcional Eleitor do Lula petiça Isso tá errado Por que funcional, mano? É porque o cara só sabe ler e escrever E mais nada Pelo menos sabe E o Erismar não sabe Ô, ô A criatura do cara é com impressão digital Pode passar as coisas não Ai Ai Vou jantar e depois voltar pra curtir a baixaria Vai lá, ô Cristiano É nóis O cara sei não? Ah, ele tava de falso, olha Olha o Lucas Dimas morrendo Ó, ó, ó Os malucos estavam ao prazo te chamando de leitor do Lula Tomando quem? Os cara tá falando aqui na F3 O moleque aí que tá Opa Achei uma relíquia aqui Nossa, quem atira aí? Coça, coça Quem é que tá usando essa arma com silenciador, mano? Que dor nos olhos, velho É o Arthur e você F2 Fs2000 com silenciador, mano Pai amado, velho Eu nunca vi essa arma com silenciador, mano Parece o Black, velho A bomba foi plantada Mano, esse cara só marca nesse lugar, bicho Mano, olha que arma feia, velho Matou o cara não Nossa, tem ele vindo Nossa, tem ele vindo Ué Eu acho que ele foi dergo, mano Eu acho que ele foi dergo, mano Não, a cara sumiu WTF Não, ele tá na portinha, portinha A equipe Alpha venceu Carai Fajadão que o moleque tomou Inicio da rodada Posta o caralho Ué Mano, eu falo, velho Cair com o Arthur no time e o David é complicado, velho Hahahaha Olha ele Mentira Agora ele vai me chamar de hack A bomba foi plantada Eu vim até ela Tem respalda Respalda Ah, mano Tancou, mano Ah, respitei Um HP, tirou um HP, um HP Aonde? Tá 4x2 Aqui tá 3x1, mano Tá foda Ah, valeu Mano, o carro vai tomar... 3x2 agora Você tancou meu tiro Tancou mesmo Tancou mesmo Isso aí O moleque tem que tancou mesmo Fala, Patrick Tá 5x7, velho Eu tô 3x7 Eu tô 3x5 Eu tô 3x5 O cara tá falando bora não Ué Tá 3x5 que eu tô em alguma outra sala Tô jogando aqui, oficial O cara falou que isso aí facilita bastante, velho Você escolhe a mina ao invés de... Ao invés de arrumar... É... Ao invés de arrumar treta Eu tô numa cadanga qualquer Meu Deus Mano, não dá pra jogar isso aqui Vamos pôr em pente Não dá pra pôr pente, cara Não dá mais pra usar pente oficial, não Ah, mas aí moscou, né, velho Esse cara tem que tá marcando nada a ver, mano Olha o Arthur, velho Ah, o que é que esse Arthur não tinha? Olha o inferno, velho Tem... tem dedinho Nossa, moleque filha da puta, viu Gente, tá meio bolado Ah, não é, mano Eu quero... Tá lá, tá aí, tá aí, Black Não, cara, não Não Foda, tá lá Dedê, tá atrás daquelas caixas Vai tomar TP Tá vindo Ah! Vai, ruxa aí Olha lá, ele tá ruxando, né Vai tomar sua need Achei, não morreu? Eu achei que a gente tinha morrido Tá jogando no Airzone? Tá com a smoke pra ruxar? Tirei o fora e passou Olha o single O que aconteceu, cara? Mano, o cara tá todo pesado, todo fudido Joga smoke, se atrapalha na portinha Ele se atrapalhou ali? Ah, ele se atrapalhou Por isso que o carro começou a rir, velho Mano, o que que ele fez? Ele jogou smoke e não conseguiu enxergar a saída da portinha Meu Deus, mano Mano Ah, ele não me volta Mas aqui tá muito bom, velho Olha o Davi, o que que ele tá marcando? Ele ia achar ruim de morrer ainda Ah! Esse aqui é uma cadeguinha O Black se vingou, velho Nossa, eu tô mais leve, mano Não tem como? Início da rodada Tem, mano Tava pesando uma tonelada Agora eu tô pesando 100 mil quilos Porra Não mudou nada E comenta A ae eu vou Aí eu vou Desav тобой Ah, ele tá no hotel agora no quarto Que rapaz A gente vai perder esse game né Ele passou DD mano O parça ta dando minhas costas? Ele ta... não, ele ta emocionado Olha o caminho do cara né, os AirPods 58, você acha que ele vai olhar alguma coisa? É Não sabe nem que você existe Eu to no time dele mano Ele só enxerga 2 metros no frente da Lizilha e o resto é tudo preto Olha o cara aqui, meu Deus do céu mano E ele vai em cima, ele viu como eu morri, ele vai em cima Boa, matou ele Agora é o carro O carro ta na dedo, vai ded 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 Quantos que o Black Pedal? 110 né Nossa, vai falando do cara aí, do All Clutch moleque 110 está no baixo né Oguin, Oguin, essa aqui eu vou conseguir matar os 20 que você me pediu que eu tava devendo mano Essa eu vou conseguir Também tem 2 pondem no meu tiro Também tem 2 pondem no meu tiro Dois quadruped? Aí eu falo isso e não consigo mais matar um ta ligado? Então são os dois Ih rapaz, molhou Ó, 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 ó Ó, ó, ó Ó gente que ele vai Bateu o mel, aí ele quis avançar É porque tem medo né Tá ligado? Esse aqui tem respeito no mel mesmo Acho que só do céu, porém jogando CS2 Fique imaginando se Compatiarmos tivesse tantos jogadores igual antes Aí seria bom Ele vai ta ai Black Pedal de Rosa Falei? Ele não sai dai mano Ele tava hotel, eu telei Ele tava hotel Dê bem carro, dê bem que boa Eu acho que eu preciso escovar os dentes mano Mas o que que tem a ver? Não é que agora que eu lembro que faz uma semana que eu não escovo os dentes Credo, tu vai te tomar no cu Que nojo É que eu senti seu gosto aqui, eu lembrei que tinha que escovar os dentes E quer comer as putas da cidade dele hein Se escovar os dentes É muito melhor elas não te beijar na boca Black, desculpa te falar O Black vai pra dar beijinho na boca só O Black vai pra dar beijinho na boca só O Black vai pra dar beijinho na boca só Ah é, pagar uma puto pra beijar ela Passar mãe de graça pra mim Cara, eu to morrendo pro David esmar 25 Cara, eu to morrendo pro David esmar 25 Meu Deus mano O cara que acabou de tratando Acabou de errar todo mundo parado ali O carro parado, ele errou 20% do carro A red Eu não sei velho Matem os dentes Duguin Cara, você deu um headshot nele O cara já falou aqui, tá fazendo o que aí David? Ah, os caras jogando nade no próprio pé mano Esse moleque aqui também é outro poney O cara já falou aqui Pô, diga Lalalalalala Eu tô pensando no poney O Rafa merece não Tá na parte aí Ah beleza, atirou antes de eu botar a cara de vez Ah não velho Cara, a gente perdeu isso A gente merece perder a partida 3x2 aqui Na verdade a gente perdeu, eu nem percebi Eu achei que nós tava ganhando Que tristeza